Obras da Copa do Mundo em infraestrutura. Esses temas foram tratados na visita do prefeito Mauro Mendes ao governador Silval Barbosa nesta quinta-feira. Nós falamos de algumas ações da Copa, algumas ações da recuperação da malha urbana, falamos de ações para o turismo em Cuiabá, falamos de construções de casas populares, falamos de alguns projetos para que nós possamos alinhar aquilo que nós estamos pensando com o pensamento do governo do estado para que a partir daí nós possamos acelerar muito rapidamente alguns projetos e programas para que nós possamos em conjunto tocar essas obras e em conjunto buscar recursos junto ao governo federal. O secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf, ressaltou que o foco do governo é atender as necessidades da população da região metropolitana. O objetivo é nós atendermos a comunidade, de atender todos esses projetos que o prefeito colocou para vocês. A questão da Copa do Mundo é prioridade das obras de execução para a mobilidade, para a realização desse grande evento que envolve turismo, envolve cultura, envolve esporte. E o governo vai estar sempre buscando não só Cuiabá, como o Vaisa Grande, que é a região metropolitana que recebe todas essas obras de infraestrutura, que são em torno de quase 3 bilhões e meio só de aplicação para a Copa do Mundo.